E aí galera, vídeo novo se iniciando, viemos aqui gravar um podcast com o tiozão Tamo vendo a estrutura aí crazy, é essa estrutura que a gente vai ter lá O nosso tá no mesmo nível assim, tá legal o nosso também, não perde nada pra esse aqui Os microfones, os braços, tem tudo já O nosso é do, é que esse microfone eu não conheço não, mas o nosso é da igual daquilo do podpá lá, do flow Eles isolaram aqui né, quando eu vim aqui não tinha essa isolação E aqui vai ser uma pessoa que vai controlar o controlador lá, não mais de muito Então é isso galera, crazyzão, o nosso ainda não tá rodando, vamos nos esperando que já tá rodando ainda É uma fita, o que importa é as pessoas que tão junto por trás Então é isso galera, hoje a gente vai fazer um treinozão E aí Rafa, gostou da... Nossa incrível, que estrutura aqui Estrutura aí né Quadros Só o quadro compra a nossa academia Mas é o que eu sempre falo galera, a nossa academia tem tudo o que tem aqui Tipo, o que a gente treina lá, dá pra treinar aqui É igual alguns atletas profissionais falando do Loura, dá pra manter Aqui é referência Falar, pô, tem 3 milhões de aparelhos, lá na mansão tem 100 pila É o Maurição aí que toma conta das edições né Os cara tá curiando lá o podcast, pô Não mano, tá mó bagunça Você que faz tudo lá? Tu não vive não, brother? Vivo? Não, tipo... Não dá mano, é podcast, é canal, Max É bom pra caralho treinar, eu vou trabalhar na... É bom, macho nos trampo Olha o gorila aí galera Das antigas, a gente gravava ele pro canal Muscle Friends TV Será que ele lembra? Ele lembra porque eu gravei um vídeo pro Muscle Friends TV Lembra? Caraca, lá atrás galera Quando o Japa rompeu o tempo O Japa rompeu, a Juli Lembra dessa época pai? Claro É mano Caralho Eu fico feliz de ver onde você tá hoje pai Da gente não ter... Na realidade naquela época a gente tinha uma pouca estrutura né Era uma câmera e o Toguro por trás Não tinha tipo uma marca, não tinha... Eu não conseguia pagar câmeras, então a gente fazia tudo... Eu te paguei aquele vídeo, eu te paguei né Tô devendo Paguei não? Você não pagou Paguei pai, eu acho Eu tô devendo Sério mesmo? Giro pra você Sério mesmo? Mas eu que não quis cobrar Por quê? Eu falei pra você Ficou falho, não foi? Você não era igual você era hoje? Não, nem a pau não era Lembra que um vídeo a gente falou, o Matheus... Não, esse vídeo aqui não vai subir Não, esse vídeo... O vídeo não tinha ficado legal Primeira vez eu fui... Caralho, o cara evoluiu E você evoluiu pra caralho, pai Tamo junto, pai Verdade Você viu, naquela época você não ditava um de cem Você não ditava três, quatro Porque você não se exigia, né Era porra, tava começando ali Começou Não tinha nenhuma noção do meio A visão artística dele ficou boa pra caralho Não, mudou pra caralho, pai Sim Eu falo pra ele Isso é foda, Maurício Você evoluiu muito Obrigado, velho É isso aí É isso aí, pai E você cada vez mais se exilando do mundo, né Sim Só academia Agora tá aparecendo mais É Ele tem que chamar pra ele lá na caverna Com essa caverna dele, velho Sim, sim Lá na quebrada, sim Shape, bugando o sistema Peitoral em 3D É isso, pai Cada vez mais estranho, né É isso, o Matheus E tu, pai? Vou ficar assim, velho Chega lá Tá no caminho, tá no caminho O bracito tá vindo, né O bracito na porra, né Então é isso, galera Vou fazer meu treino Tamo junto O Chiusão tá gravando ali também Ai, caralho Metendo macho, né O quê? Você conhece a história dos irmãos? Eu vi no seu canal lá alguma coisa, pai Irmãos gêmeos Idênticos Atletas Open Marcos e Vitor O Vitor era do tamanho do Marcos O Marcos começou a competir primeiro Como é que você sabe o nome de cara? Hoje eu sei porque a diferença de tamanho é notória Mas antigamente quando eu encontrava eles em eventos Eu não sabia quem era quem Campeão overall Mr. Santos Sul brasileiro Vice campeão Arnold Classic Na realidade vocês competiam contra outros? A gente nunca chegou a subir Na mesma categoria e no mesmo palco Geralmente ele competia um campeonato Eles revezavam E os árbitros não sabia Às vezes quem era quem Sabia A gente tinha uma frequência de campeonato Era uma vez por ano A preparação de cada um Só que na metade do ano ia eu No final do ano ia um ano Então os árbitros viam a gente De seis em seis meses Maior Competindo Bah, os guri tem um ritmo muito frenético Só que não era, né Sabe qual é o mais pesado da história? Infelizmente o pai dele estava com câncer Isso abateu muito os dois E ele entregou a vida dele pra cuidar do pai E parou de competir Depois disso ele se casou Teve um filho e perdeu toda a motivação Foi foda Eu pensei que você tinha pegado o Covid Porque eu não via assistir o vídeo Isso era o mesmo Mas foi em 2017 Quatro anos sem treinar Ele perdeu tudo Porque ele demorou quatro anos Eu saí de 121,5 pra 83 Você consegue entender Você consegue entender o poder da rede social? Se não fosse toda Mostrar isso ele estaria Acabou Era uma história que se apagou Se ele andasse na rua Ninguém nunca ia lembrar quem foi o Marcos Boff Campeão sul-brasileiro Campeão overall Mr. Santos Na verdade eu vivenciei isso Durante esse dia Como se nunca tivesse competido Se nunca tivesse conquistado nada Ele parou de seguir todo mundo do meio Tudo Porque aquilo machucava ele Eu parei de seguir o pessoal Que nem o Renatão falou Eu olhava e dizia Eu podia estar igual Eu podia estar nesse nível Eu era no nível dos caras Os caras estão evoluindo Mas agora você tem várias motivações Uma delas é seu irmão Que está na frente Começou com o Mano Indo pra casa dos campeões E daí o Renatão Me fazendo um convite Pra retornar aos treinos Cara, esse daí Foi uma virada de chave Fazendo três semanas Três semanas que eu voltei E já voltou já? Dez quilos Onze quilos Onze quilos Onze quilos em três semanas Pra quem estava parado Motivação e a memória celular A gente era igual Ele estava com oitenta e treze Alguma coisa Eu estou com cento e vinte e cinco Quarenta quilos de diferença Caralho, pai E gêmeos E sabe qual é o final da história? Vocês competindo junto, pai É, tio Zan Aí é com você o roteiro E com eles Um motivando o outro Primeira coisa Quando ele voltar a competir Eu disse Você vai premiar ele E aí você vai convidar ele o seguinte Próxima competição Eu e você no palco Pra prorrogar a história Que os anejeiros, né, pai? Eita E aprendeu com o nome do TV Então é isso Acompanhando Metei em marcha Julieta Precisa treinar, hein, minha filha Tô ruim, mano Vira pra trás Vamos, volta Eu acabei de falar Vamos melhorar sua perna, hein, mano Tá horrível Eu sei É magra, gata, mas E aí Vou botar uma no shape Caraca Eu falei pra ela Que eu vou botar Puta shape, mano Puta Tá foda Eu tô muito fixe comigo mesma Mas é isso Eu tô aqui pra mudar Pra melhorar É isso Pronto, macho Vamos treinar Que que a gente vai treinar hoje Postas Você vai passar o treino? Vamos Treinozão de leve Treino de leve De leve De leve Fica treino de leve Também tô gostando Do pré-treino? E a senhorita? Vem aí, vê Vem Vem, vê Mas vamos divulgar Falei pra ela Vai comigo na nutricionista Já anota sua voz Que a gente vai divulgar Seu trabalho Pro tiozão ali Beleza Vamos meter mais? Bora Você sabe o que é cantar? Sim A melhor música Beleza Então é isso E a Cris? Metei no... Aí, tiozão Vai cantar na tua live, tiozão Essa menina Leva muito gente pra biquíni Eu já competi Já competiu? Na biquíni Sim, sabe Tem olho clínico E você tem um potencial enorme Pra ser uma atleta profissional Da biquíni Tem patrocínio? Não Marques, tiozão E aí, tiozão É com você Mas ó, é sério Você tem um potencial enorme Você precisa da nossa ajuda Conta com a nossa ajuda Né? E você, Guilherme? Eu canto Eu canto Você canta? Sim Só acredito vendo Cantou a trama Eu tenho que cantar Só acredito vendo Ó Vou dar uma palhinha pra você Eu ia ter trazido o violão, né? Sim Você vai ter que dar uma palhinha no meu podcast É isso Fechou? Vamos? Ó Vai ter que aprender As regras do rolê Um, não se apegar Pra não se apaixonar Dois, não mandar mensagem Porque é sacanagem Três vezes se não dá amor Pra não cair no golpe Pra não cair no golpe Acolha a voz dessa menina Caramba Você vai poder escutar Você não curte funk, né, Tizão? Não, cara Não é pelo funk É pela qualidade da voz Isso é um dom que ela tem Deus foi lá e te deu de presente Falou, toma, menina Você vai ser cantora Mas ela trabalha Fala pra ele Que é um dom Mas todo dia tá lá Fala de canto Talento a gente vê na rua Talento a gente vê às vezes Até a pessoa mendigando na rua Talento sem trabalho Prefiro mais o trabalho Sim, eu também Então o trabalho vence o talento? O trabalho vence o talento Tá, nós somos prova disso Cristiano Ronaldo também é Exatamente Tem que cultivar Senão não progrede E você evoluiu muito Com a gente trabalhando, né? Bastante Não conseguia produzir música Nossa, não conseguia fazer música nenhuma Hoje já tem quantas já? Eu só canto minhas músicas Isso é muito legal Tem quantas já? Umas sete músicas Isso Sai o biquíni Sai o biquíni Vamos pra cima Masha Meter macha Tiozão começou com a gente E construiu o império do CET Vamos pra cima Deixa o like Deixa o comentário Ajudando todo mundo E me metendo macha Ajudando o império do CET